Bom dia a todas, sejam bem-vindas ao dia 20 de março, Dia Internacional da Mulher, evento do ex que marca no braço da Casa da Mulher em seu novo interesse, organizada na Avenida Garibão de Campinhos, 228 no Brasil Viturino Braga, em Juiz de Glória. Falaremos agora com a coordenadora Fernanda Moura. Olá, Fernanda Moura, bom dia! Bom dia a todas e todos. Estamos inaugurando hoje o novo espaço da Casa da Mulher, aqui no Viturino Braga, um espaço acolhedor, com muita responsabilidade, com muita alegria, porque estamos assumindo essa gestão do primeiro mandato de uma mulher prefeita. Então, é com muita honra e com muita alegria que nós estamos inaugurando esse novo espaço, com mais conforto para todas as mulheres que procurarem por ele. Nesse momento, acontece um encerramento da placa que tem o seguinte texto. Maria da Conceição Lamuri de Abu, da Casa da Mulher. Margarida Salmão, prefeita. Biel Rocha, secretário especial de Direitos Humanos. Fernanda Moura, coordenadora da Casa da Mulher. Juiz de Flora, 8 de março de 2021. Vamos agora para o foco, onde foi grafitada uma arte feita pela artista Fernanda Numen. Ainda nesse contexto, a autora apresenta a nossa obra de arte. E logo na sequência, teremos a apresentação da poetisa Laura Rotter, que vai apresentar um poema de sua autoria. Eu escuto a todo momento que vão me matar. Por eu ser mulher, eu tenho que me calar e aguentar. Então, vou apanhar, vou me suprar, vou engravidar e eu não vou poder abortar. Eu escuto a todo momento que eu sou uma boneca. Eu não posso ser tagarela, tenho que ser sempre a mais bela. Tenho que agir com cautela para sobreviver. Eu escuto a todo momento que eu sou submissa. Eu não posso ser política, tenho que ser ir à missa, arrumar cozinha, lavar a louça. E eu tenho que ter uma filha chamada Clarita. Eu escuto a todo momento que sou o fracasso. Mesmo sendo a obra mais bonita do Picasso, o meu jeito tem de ser ir ao passo. Eu não posso sair da linha do pensado. Eu escuto todos os dias mentiras sobre vários tipos de etnias e tantas capitanias que não variam de país para país. Eu só escuto na TV violência. Nem todos os casos me entendem. Eu vou fazer a diferença independente da crença. Todos os dias eu peço a sentença daqueles que agem com violência contra as minhas. Muito obrigada, a poetisa Laura Rotter. Agora vamos para o Larjo Rosa Cabinda. Vamos ter agora a instalação da placa que identifica o espaço. E quem comanda esse ato é Sandra Jesus, secretária e executiva do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Social. Enquanto Sandra, que a gente faz o desenhamento da placa, vamos ler um pouco da história de Rosa Cabinda. Rosa Cabinda foi escrava do comendador Henrique Guilherme Fernando Álvaro, que lutou incansavelmente por sua liberdade. Com base na lei do invento de livro, Rosa decidiu obter a autonomia pagando ao comendador uma indemnização de 300 mil réis. Henrique Álvaro considerou o valor insuficiente, mas Rosa Cabinda, em 25 de abril de 1873, agilizou uma ação de liberdade alegrando ter sido avaliada anos antes por 400 mil réis. E tem o registro dessa avaliação documentado no inventário da senhora Cândida Maria Carlota, esposa de Henrique Alfeld. Diante do impasse, foram nomeados avaliadores que concluíram ser os suficientes 300 mil réis, já que ela estava com 44 anos e era aleijada de um aluno. Rosa foi libertada em 2 de junho de 1873. Essa luta aconteceu aqui, em Juiz de Fora. Mas a grande maioria dos dragões não conhece a história dessa brava mulher. Passados 140 anos, a denominação do obrador Largo Rosa Cabinda visa estimular o debate sobre a história daquelas lutadoras autênticas, muitas vezes anônimas para a história oficial. Lei nº 12.966, de 23 de maio de 2014. Ainda no Largo, continuamos no Largo, vamos acompanhar agora o plantio de uma muda de Pão Brasil, e foi preparada pela equipe da Impávio. A pódia que identifica a árvore tem o seguinte texto. A primeira prefeita eleita de Juiz de Fora, Margarida Martins Almond, Dia Internacional da Mulher, realizou neste local o plantio de um dos maiores pabrianos. A espécie Pão Brasil, Juiz de Fora, 8 de março de 2021. A segunda paraori de um dos maiores pabrianos. A espécie Pão Brasil, A espécie Pão Brasil, Ainda con inocéntrica o uso de um dos maiores pabrianos. A Madrid, Aрутada doigtada do lugaru para o tempo anenações europeias, Ensinais del fora de uma udah. Realizado o cantil, vamos agora para o limite com a delegada Ione da Rosa. Nós estamos aqui na nova Casa da Mulher, antiga Defesa Civil, e eu estou retornando agora, juntamente com a equipe, de uma operação em nível nacional, que é a Operação Resguardo, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, isso está acontecendo no Brasil inteiro, para o cumprimento de mandatos referentes a estupro e também violência doméstica em relação à mulher. Está dando para entender? Eu estou retornando agora, juntamente com a equipe, de moderação em nível nacional. Muito obrigada, Ione. Estão me ouvindo? Obrigada, Ione. Para que a gente possa realmente empoderar essa mulher, dar condições a essa mulher de sair da violência doméstica. Agora mesmo, nós vamos cumprir dois mandatos de prisão referente à violência doméstica e um mandato de busca e apreensão, em que conseguimos localizar um simulacro de arma de fogo em que ameaçava a vítima. Portanto, a nossa expectativa é a melhor possível, tenho certeza que esse governo irá fazer políticas públicas muito importantes que vão fazer a diferença para a mulher juiz forana aqui na nossa cidade. Isso é muito importante, eu quero dizer que estou muito alegre, nesse momento estamos aqui no novo prédio, as expectativas são as melhores possíveis, as instalações estamos listando, se Deus quiser vai dar tudo certo, estamos nos instalando ainda. Por isso que nós estamos aqui com essa questão da internet, que a internet nossa aqui ainda não foi instalada, mas, Margarida, conte conosco, conte com a Polícia Civil, conte comigo pessoalmente, delegada Ione, conte com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que eu tenho a honra de presidir. Já fico muito feliz, porque eu fiquei sabendo que as governamentais já foram indicadas, vamos fazer aí, em união, em parceria, um grande trabalho para a mulher juiz forana, ainda mais que temos à frente agora uma mulher no executivo. Eu sei muito bem, Margarida, que você, a sensibilidade que você tem pela causa da mulher, portanto, conte conosco, conte com a Polícia Civil, conte com a nossa equipe, estamos muito animados, empenhados e com uma expectativa realmente muito grande, minha querida. A todos aí do governo, a nossa querida coordenadora, pessoa maravilhosa aqui da Fernanda Moro, tem se mostrado uma pessoa muito dinâmica, muito sensibilizada também com a causa, nossa coordenadora geral, a Vanessa, estamos juntas nessa luta, não é uma luta nossa, é a luta da mulher, a mulher brasileira, vindo aqui, em âmbito local, uma luta da nossa mulher juiz forana. Muito obrigada, fico muito feliz, muito honrada de poder participar dessa reunião, e conte sempre, 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 comigo, com a Polícia Civil, com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, enfim, vamos resgatar essa mulher, tirar essa mulher dessa violência, tirar essa mulher desse quadro, que muitas vezes ela não consegue se cumprir. Muito obrigada, delegada Leoni, dando sequência a nossa ceremonial, vamos falar agora com a delegada de mulheres, Bianca Onden, diretamente com o link. Estamos com um pequeno problema técnico, vamos dar sequência, e falaremos agora com a comandante da Guarda Municipal, ela está próxima, por favor. Bom dia a todos. Falaremos na sequência com a delegada de mulheres, Bianca Onden, mas antes, vamos falar com a comandante da Guarda Municipal, Elaine Maria Altuquerque. Bom dia a todos, conseguem me ouvir? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, conseguem me ouvir? Sim, 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 primeiramente gostaria de saudar a ilustríssima senhora prefeita, Margarida Salomão, e saudar em seu nome as demais autoridades, e principalmente as mulheres que estão aqui, que nos assistem, que estão nos acompanhando, eu sou Elaine, sou subcomandante da Guarda Municipal, venho do operacional da guarda, para estar à frente do subcomando, da parte operacional. Para mim é uma honra muito grande, porquanto é um cargo que costumeiramente é exercido por homens, e ter oportunidade de mostrar que nós mulheres temos a capacidade e podemos exercer qualquer papel, seja em instituições públicas, seja em instituições privadas. Gostaria de, nessa data tão importante, tão cheia de significado, cair na inauguração da Casa da Mulher em novo endereço, Gostaria de reafirmar nossa parceria, teremos um efetivo, um empenho de uma guarda feminina no local, que vai estar prestando todo o apoio, o acolhimento, prestando orientações, e realizando os registros, para dar celeridade aí à mulher vítima de violência doméstica, que ao chegar, buscando apoio na casa, não tem que se deslocar para outros meios, para poder estar tendo esse registro. Gostaria também de intensificar o nosso projeto em defesa da mulher, nós vamos dar continuidade, após, claro, passado essa fase do coronavírus, estamos hoje em lockdown, infelizmente não temos condições de estar implementando o projeto, mas é um projeto que virá capacitar as mulheres vítimas de violência doméstica familiar para ter o mínimo de conhecimento com relação à defesa pessoal e autoproteção. Gostaria também de agradecer a participação, estou honrada em ter, estar junto de vocês, estendo aí a Guarda Municipal, estar à disposição da Casa da Mulher, da Delegacia da Mulher, da nossa prefeita, que a Guarda Municipal, o nosso grande desafio é pensar uma forma de política ampla, com as políticas necessárias para que na nossa cidade, e Juiz de Fora, se torne uma cidade segura para todas as mulheres. Agradeço a todos pela participação, coloco mais uma vez a Guarda Municipal à disposição de todos, principalmente da nossa prefeita, da Casa da Mulher. Muito obrigada, muito obrigada. Bom dia. Ainda dando sequência, vamos para a Câmara de Vereadores. Neste momento, vamos para a Câmara de Vereadores, e lá estão as nossas vereadoras. Laís Perruti, Cid Oliveira, Tharia Sobral e Kátia Franco. Neste momento, vamos falar com Laís Perruti, que é a nossa presidenta da Comissão da Mulher na Câmara Municipal. Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria grande estar aqui. É uma alegria e também um pesar de a gente não estar todas juntas lá na nova Casa da Mulher. Infelizmente, a gente também não está na Câmara. A gente resolveu cada uma ficar da sua casa. As demais companheiras vereadoras estão aqui. Falando em nome da Câmara Municipal, eu queria parabenizar a prefeita, parabenizar toda a equipe que pensou com muito carinho esse novo espaço da Casa da Mulher. A gente sabe que a gente precisa de um espaço que acolha cada vez mais as mulheres, assim como a Elayna acabou de falar, um lugar que congregue todos os serviços que as mulheres precisam no momento da denúncia, num momento que a gente sabe que é um momento um dos mais dolorosos para essas mulheres. Então, queria muito que todas nós estivéssemos numa grande manifestação, numa grande celebração em conjunto. Acho que a gente tem muito o que celebrar nesse dia 8 de março. Pela primeira vez a gente tem uma prefeita na nossa cidade, Margarida. Pela primeira vez também a gente tem um número recorde de vereadoras, somos quatro. Então, acho que temos muito o que comemorar, mas a luta ainda é grande, né, meninas? A gente ainda precisa muito, avançar muito. E só aproveitando aqui a nossa fala, dizer que a gente acabou de entregar na Câmara Municipal nesse dia 8 de março, um projeto de lei para dar celeridade nos processos administrativos para as mulheres vítimas de violência. A gente sabe que as mulheres vítimas de violência precisam de uma série de coisas para sair dos seus espaços de violência. Então, às vezes, elas precisam ter uma certa prioridade nesses processos administrativos, seja para trocar de creche as crianças, porque ela precisa sair daquele lugar onde ela vive, e ir para outro lugar, ou em qualquer outra área. Mulheres vítimas de violência precisam estar em condições de refazer suas vidas, né, de ter o alvará, talvez, prioritário aí para começar um pequeno negócio. Então, pensando em tudo isso, hoje, nesse dia 8 de março, a gente está lançando esse projeto de lei para que a gente possa ter essa celeridade aí com as mulheres vítimas de violência. No mais, gente, eu queria parabenizar muito mesmo e desejar muito trabalho na nova Casa da Mulher, que seja um espaço que, de fato, nossas mulheres se sintam acolhidas e que possam fazer a sua escolha de denunciar, que possam fazer isso da forma mais digna e tranquila possível. Então, gente, um bom dia, que esse 8 de março se repita por muitos anos, com muitas mulheres à frente de todos os espaços que a gente tem aqui na cidade. Muito obrigada. Agora estamos com imagens, em homenagem do gabinete da professora Margarida Salomão, e ela está acompanhada das mulheres secretárias no primeiro escalão, numa gestão que, além de primeira prefeita de Juiz de Fora, tem pela primeira vez um secretariado pareado. E também contamos com a presença da senhora Angelina Maria Maguia Jabu, filha da nossa homenageada, Maria da Conceição Lamóvia Jabu. Temos também a presença das secretárias, secretária de governo, Cidinha Lousada, Fernanda Filotti, secretária da Fazenda, Lise Inhão, secretária da Tecnologia, da Informação e Processos Administrativos, doutora Ana Pimentel, secretária de Saúde, Nádia Ribas, secretária de Educação, Diane Elisa, fundação cultural, Alfredo Laje, Fernando Laje, Malu Salim, secretária de Assistência Social, Fabiola Ramos, secretária de Planejamento do Território, Fabiola Paulina da Silva, secretária de Agropecuária, Aline Junqueira, secretária de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas, Gisele Pereira Teixeira, Beludo, Ana Lúcia Damasceno, Impado, Lívia Teobrigado, Em Casa, Maria da Conceição da Costa, JF Previo, Denise Pericê, Contraladoria, e Rosimar Gonçalves, secretária de Mobilidade Urbana. Antes de fazer o seu pronunciamento, a prefeita assina a portaria que nomeia os representantes do governo no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Com a palavra, Nossa Excelentíssima... Com a palavra, a senhora Angelina Maria Lamoglia. Pode. Senhora Prefeita Margarida Salomão, Senhora Secretária do Governo, Sustinha Bousada, em nome de quem cumprimenta os demais secretários municipais. Senhora Fernanda Moura, coordenadora da Casa da Mulher, está presente. Tem mais presentes. Bom dia. Em primeiro lugar, estou emocionada também. agradecendo a deferência da prefeita e da secretária de governo em realizarem presentes eventos, muito importantes para toda a família na módia de aberto. Todos nós nos sentimos muito honrados e sensibilizados. e ainda dizer que meu pai, Wilson Fulmino de Abôs, se sentiria extremamente feliz e orgulhoso em poder estar aqui, o que no momento é muito difícil. Nossa profunda admiração à Casa da Mulher, a qual certamente dará continuidade ao belo trabalho da desenvolvida. Minha mãe colocou sua vida na família e nas causas aos mais necessitados. Tinha inúmeros amigos e sempre recebia apoio com muita alegria e entusiasmo. Logo no início, aqui na cidade, do movimento da RCD, Revolução Cristã no Brasil, ela participou ativamente de amigos, cujo objetivo é, a tendência de trabalhar para a construção de uma sociedade baseada nos valores do Evangelho, sem ter de vista a realidade da mente. Participou de vários grupos que muito contribuíram para o seu crescimento pessoal e de pessoas que a procuravam no intuito de participar através de estudos e da prática, tais como. Grupo de apoio ao encarcerado, grupo de filosofia com coordenação de profissionais da Faculdade de Filosofia da UECJF, grupo de cinema e de leitura criados por ela, presidente do grupo de solidariedade para a habitação à época do PT de Tassim Delgado, conseguindo envolver muitas pessoas entre o poder de trabalho, grupo de leitos dominicanos e outros. Quanto ao grupo de leitos dominicanos, os quais servem os prefeitos, os preceitos, São Domínio de Guzmão, nascido em Calaruega, Espã, e adorou da ordem dos pregadores. estudo, contemplação, oração e ação, elas se enquadravam perfeitamente na ação, onde durante toda a vida foi e é reconhecida pelas pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-la ou até as que não tiveram, como uma benfeitora na nossa querida Jusfora. E afirmamos nossa confiança na primeira prefeita mulher na história do Jusfora, neste dia que se comemora uma data tão importante, Dia Internacional da Mulher, o qual não poderia ter sido melhor escolhido para homenagear nossa querida e salvosa mãe, Angelina Maria, Sandra Maria, Nilson Júnior, em memória, Ana Maria e Alexandre José. Meus irmãos, muito obrigada. Ela foi bem. Ela foi bem. E encerrando a nossa colinidade, ouviremos a excelentíssima prefeita Margarida Salomão. Bom dia a todos que esteve conosco representando a Delegacia da Mulher. Saudar a minha amiga Angelina Jabur, que aqui nesse ato representa ou recebe a homenagem que a cidade presta ao denominar Maria Jabur a Casa da Mulher. Esse é um ato que se realiza remotamente pelas condições excepcionais hoje de convívio no município. Estamos no momento de celebração do Dia Internacional da Mulher no contexto de um luto profundo causado pela perda de tantas vidas que nós nesse momento pranteamos e prestamos nossa solidariedade a todas as pessoas que perderam nesse processo da pandemia algum ente querido. Então é por isso que fazemos essa reunião aqui de forma remota porque infelizmente não pudemos plantar a árvore para o Brasil que tão bem representa o florescimento das nossas esperanças. Lamentavelmente não estamos agora na nova sede da Casa da Mulher que como foi reconhecido pela delegada Ione é uma instalação imensamente superior àquela que existia anteriormente. Também não pudemos estar no descerramento da placa Rosa Cabinda uma homenagem que tardiamente o município de Juiz de Fora presta a uma grande lutadora social. Hoje é dia de reconhecer a luta das mulheres. É o dia internacional da luta das mulheres. E nós queremos celebrá-lo em primeiro lugar sublinhando do fato de que hoje em Juiz de Fora nós não temos apenas a primeira prefeita mulher e que certamente é um fato histórico muito significativo. Mas é importante sublinharmos que aqui temos um governo de mulheres. Hoje somos no primeiro escalão uma maioria de mulheres. No momento da designação nós éramos um governo paniano agora já somos um governo ímpar porque já temos mais mulheres do que homens nas posições de liderança e de direção. Isso é importante porque é nosso papel entre outras tantas coisas que fazemos mobilizar a imaginação da sociedade no sentido de que as mulheres possam ser o que quiserem e ocupar o lugar que desejarem. então esse é um momento muito significativo nessa circunstância da história que nos obriga a tomar decisões duras como essa de reduzir os modos do convívio social em nome da defesa da vida. Então saudando a cada uma saudando a cada qual eu quero dizer encerrar essas palavras muito breves com um dito da minha homônima uma grande lutadora social Margarida Alves que tombou na luta pelos direitos do povo brasileiro e que dizia medo a gente tem mas a gente não usa e assim fazemos nesse momento tão difícil é com esperança que nós encerramos essas palavras e dizemos que nós mulheres aqui estamos na marcha por uma sociedade melhor e continuaremos a marchar até que todas sejamos livres estamos encerrando essa comunidade que abre o mês da mulher que envolve todas as secretarias da prefeitura de Rio de Janeiro obrigado a todas pela presença e um ótimo dia